Olá, mais um vídeo do Embaixador do Churrasco. Hoje vamos reproduzir um sucesso de 50 anos de uma churrascaria e restaurante aqui em Porto Alegre, conhecida por muitas pessoas do Brasil e do exterior, chamada Barranco. Então, o lombo com queijo do Barranco. Tamo junto, olha só. Então, eu vou pegar a parte central do lombo, que aqui ainda está no formato que eu poderia tirar bistecas de suíno, né? Então, eu vou desossar para chegar no lombo primeiro. A coluna do animal, o lombo. Olha. Então, eu vou descolar do osso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então vamos lá, aqui tem o lombo A parte central do lombo Vou tirar esse cordãozinho Que serve para espetinho, que vamos fazer depois Aí E o corte do lombinho, 500 gramas E o corte do lombo Aqui Vou escolher esse aqui Então aqui são quatro lombos, como é servido lá Espeto por dentro Quando eu fui lá para aprender, ele falou Não pode aparecer o espeto desse lado O churrasqueiro vai brigar Então, estou chegando lá No lombo com queijo do barranco Agora, prontinho Só sal grosso É a receita da casa Só no sal grosso E vamos para a churrasqueira Jogo rápido na churrasqueira Como se assa picanha Olha que interessante Uma receita com suíno Que tu assa o suíno Contra as leis da natureza Assa ele na brasa intensa Sempre virando Até avermelhar Depois que avermelhou Raspa o sal Local mais quente da churrasqueira Como se fosse assar uma picanha Uma carne bovina Bem jogo rápido Porque lá na churrascaria Inclusive a churrasqueira é mais rasa E é no pau direto No calor direto Então Sempre virando o lombinho Quando der a casquinha do lado de lá Vira Quando ficar vermelho A gente passa o queijo Então calor intenso 20 minutos Dos dois lados Quando ficar vermelhinho A gente tira E vai no queijo Dá uma dourada no queijo E serve na mesa 10 minutinhos Vamos ver como é que tá Ó Envermelhou de um lado Assim eu aprendi lá Na churrascaria Agora Envermelhar do outro Ó Aqui tá branco Aqui tá já vermelhinho Então Deixar vermelho do outro lado Raspa o sal Queijo Parmesão E aí Dora o queijo E encerrou Depois de 20 minutos Vermelhou de um lado Vermelhou do outro Excesso de sal Só o excesso Ó Só o excesso E vamos pro queijo Agora O queijo parmesão Olha que coisa mais linda Meu Deus do céu Olha aí Queijinho Bem fininho o parmesão Forte Forte o queijo Que aí vai dar aquele sabor A mais ao lombo Que cheirinho E agora Só dourar o queijinho Na churrasqueira Só pra falar um pouquinho Ontem foi um dia De muita pesquisa Cervejinha Polentinha O lombo Lá no barranco Cara Foi sacrifício Pra trazer esse vídeo Pra você Pro canal Então vamos lá Agora só dourar o queijo Só dourar Tirar e ir pro abraço Então Olha que coisa mais linda Não é muito top Muito top Aqui Vamos ver o ponto Porque Diz o Chico O dono do barranco Um dos donos Que se o lombo Vai seco O cliente manda de volta Limpadinha na ponta do espeto Como sempre Porque senão isso aqui Entrar dentro do lombo Não fica legal Aí Olha Olha a retirada Que orgulho Que orgulho Chico Vamos ver se passou no teste Aqui agora o ponto Dá nota aí Dá nota aí Suco lento Não pode estar seco Senão volta O cliente manda de volta Pegou? Top Até não consigo falar Me deu uma emoção Aqui Reproduzi Uma receita Que existe há 50 anos Cara Obrigado pelo rock O churrasqueiro Que me ensinou ontem Pelo Chico do barranco E aí galera Dá o teu like Curte Se inscreve Porque Essa aqui é uma receita Tradicional Da churrascaria barranco Olha o seu cunho Pegou? Pega aqui Pega aqui Vê se secou? Pegou? Pegou? Pega aqui